Salve, salve rapaziada! Mais um vídeo pra vocês, cuidado! Cuidado que pode ser seu, hein? Chama a vinheta! Deu a louca no japonês, galera. Ó o golzão. O que aconteceu, japa? Tá doidão? No japa e o carro entrou na rifa. Tá rifando agora. Tá rifando, mano. Ei, ó o golzão aí, galera. Vocês lembram dele? Vocês vão lembrar, sabe por quê? Esse gol, ele não é branco. Esse gol, ele é... O que será que ele é? Muita gente fala, ah, ele pintou o carro de branco pérola. Não foi de branco pérola. Na verdade, não. Ele é um prata. É o prata snow do Golf, do Jetta, dos mais atualizados, né? Acho que a partir de 2015, 2016. Se eu não me engano, no GTI MK7.5, ele já veio essa cor. E as ideias eram trazer a referência do Golf num carro mais antigo. Começando pela cor, depois a parte interna e acabamento, né, mano? A lanterna lá você trocou, né? Não era laranjinha. Não tava conjugado também a seta. A gente conjugou a seta, trocou o farol. Fez um capricho ali na interna que a gente já vai mostrar também. Que legal. Olha lá, ó. O carro tá muito liso, tá lindo. Eu achei que combinou mais essa setinha laranja, viu? Eu gostei. Eu vou lá mostrar pra galera. Olha que bonito. Olha lá a setinha laranja, rapaziada. O farol é do GTI, né? O farol é do GTI. Ele saiu também no Atlanta, né? No Atlanta, no TSI. Mas acho que principalmente saiu no GTI, né? Sem erro ali. Eu acho que fica muito bonito nesse carro. Até o pessoal sugeriu, né? Uma sugestão aí que o pessoal fez é que faltava o farol, né? O laço do presente faltava na frente. Faltava uma corzinha na frente, né? Faltava, faltava. Olha lá como é que ficou, ó. Ficou muito bonito. O que a galera mais te pergunta sobre a cor? Acaba confundindo com branco, principalmente. Mas é o prata, né? Que a gente comentou. O prata Snow. É uma tonalidade mais atualizada da Volks, né? O que fez você montar o carro dessa cor? Cara, teve um encontro da Harley ano passado. Chegou um Golfo. Um não, dois. Dessa cor. Parou o rolê. Todo mundo, que cor é essa? Que cor é essa? E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Aí eu peguei o carro em dezembro e ele era prata, né? E a hora que precisou fazer a pintura do carro, eu já tinha aquilo em mente, né? Eu falei, puta, aquela cor vai casar no carro. Não tinha informação na época, né? De outro Gol nessa cor. E acabou fazendo aí a cor. E é o único Gol Bola de Prato Snow até hoje, né? Até agora, né? Tem mais um. Acho que até o rapaz me chamou lá no Instagram, que eu tenho do carro, né? Do projeto. Até deixar aí. Depois. É Snow Garage, né? Demorou. O pessoal que quiser seguir aí depois. Mas o rapaz lá me mandou as fotos de um outro. Na região de Campinas, se eu não me engano. Entendi. Então já tá montado. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Eu nunca vi esse outro, né? E pelo tempo que a gente faz... Muito pouco tempo que a gente gravou, né? Foi depois que a gente gravou. Foi, foi depois. Foi inspiração. Isso que é legal, né? Que legal. Que você traz as ideias aí e o pessoal acaba se inspirando. Da hora. E montou rápido então, né? Porque, nossa... Bom, vamos ver o que você mexeu naquela interna? Olha lá, galera. O retrovisorzinho também da cor do carro. Pintou as maçanetas, tudo. Forração de porta. Os recaros que já estavam, né? Com esse tecido aí atualizado. Você pegou essa pegada de montar o carro atualizado, é isso? Eu entendi. Você se emocionou com a turbina vindo, né? É o México, a gente, né? Você quis colocar uma pegada mais atualizada nesse bolinha, foi isso? Foi. Trazer as... Igual eu falei, né? Trazer as ideias do GTI, do Golf principalmente, pra um carro mais antigo. Entendi. Começou pela parte da pintura e depois aí pra interna. Entendi. Olha lá que louco que ficou o banco. Ficou lindo. É manopla, uma diferentinha também, né? O volante é do Golf TSI, é de um Golf TSI, que a pessoa, no caso aí, ela deu PT no carro e a única coisa que a gente precisou trocar, no caso, foi a bolsa. A bolsa do airbag que acabou estourando, mas essa daqui é uma bolsa nova. Aí você compra essa peça. Isso. E tem que fazer uma adaptaçãozinha também no cubo, porque o cubo é diferente, né? Cada carro tem um cubo ali. Esse painel não era dessa cor, né? O painel não. O painel, ele foi retirado de um Gol Special e até agradecer o pessoal aí que ajudou a fazer a troca, né, do painel, porque falar pra você, deu um trabalhinho mais ou menos, hein? Pessoal, acho que é simples e tal, mas na hora que tira, vê aquele monte de fio, aqueles lugares que você não sabe onde é o parafuso, fio. Jesus amado. Começou com 500 parafusos no painel, sobrou 300. É, o complicado é isso. Quando sobra o parafuso, você fala, meu Deus, aonde será que era esse parafuso aqui? Aí também foi feito o teto, né? O teto black, as partes de coluna e o próximo, eu vou fazer uma troca também do cinto, né? Eu vou colocar um cinto vermelho e fazer a parte da pintura das portas. É que, na verdade, o painel era desse cinza escuro, né? Olha lá, vocês estão vendo a diferença? Aí agora você vai fazer aqui preto também. Preto, pra deixar tudo preto, o carpete também eu vou trocar, vou deixar preto. Aí vai fazer na pintura mesmo. Então vai ser um all black com o único detalhe em vermelho que vai ser o cinto. O console também eu pintei em casa, ele era da cor da forração da porta, o forro traseiro também, era da cor da forração da porta e eu acabei fazendo em casa. E cofre? Cofre foi feito uma atualização só da tampa ali, né? Vamos lá? Bora. Foi feita a colocação dessa tampa. Estava até no golzinho do Dudu aí, ó. Agradecer aí a tampa que ele deu pra mim. O filtro já estava, foi colocado um coletor 4 e 1 da fórmula. Agora tá direto com o abafador da JK, né? Já tava com o abafador da JK, então só foi tirar do intermediário que tava no carro. Ele já tava sem catalisador na época que a gente foi. Agora tá fazendo barulho, hein, meu? Tá fazendo barulho mais ou menos que até minha mãe e ela fica brava comigo. E o mala? O mala eu não fiz nada lá ainda, mas eu vou fazer com o Léo. Vamos lá, vamos lá. Até eu vou mandar um oi pro Léo aí. Ah, o Léo? Por que você vai mandar um oi pro Léo? Ele vai ajudar a fazer o porta-mala aqui. A gente vai fazer um porta-mala mais quinto. Porta-malinha todinho original. Você só tá sem a tampa, é isso? Isso, mas só que a gente vai fazer a parte de madeira aqui. A gente vai finalizar a interna ali, fazer a parte do porta-mala aqui, que a gente vai subir mais ou menos até aqui. Ah, entendi. Fundo falso. Isso, o pessoal faz bastante quando coloca a suspensão a ar. Mas só que aqui pra ficar um porta-mala mais quinto, a gente vai fazer esse trabalho aí. Da hora. Olha lá como é que ficou. Que coisa linda. Na fixa, né, Japa? Na fixa de taluda, cara, como é que é o dia-a-dia? Cara, tem que tomar bastante cuidado com a roda. E até, acho que a gente esqueceu de falar, comentar no outro vídeo, né? Essa é a roda da Jeep Cherokee, a do 16, né? Furação 527, foi feito um adaptador pra 400. Só que um parafuso ele gira em falso. Aí pra não ficar aquele vazio, eu coloquei um pra girar em falso. Entendi. Você tem quatro parafusos funcionais, o outro é fake news. É, um gira em falso. Vamos ver o outro lado ali, só pra galera entender. Olha a cinturinha do carro, ó. Quem falou que não dá pra andar na fixa de taludinho? A tala original dessa roda é tala 7, mas aí com um adaptador ali que é maior que a panela, joga pelo menos, acho que é uma 7 full ou 8, né? Entendi. Deixa eu encostar a porta aqui. Esse Japa é enjoadaz. Ah, foi feito uma atualização também no disco de freio. Ele tá com o disco do frisado, né, do Gol G3. É um pouquinho maior que o do G2. Mas a diferença, ele tá no design, né? Ele é frisado e a pastilha é de cerâmica. Então tá frenhando um pouquinho mais que o original. Que legal. E o perfil de pneu mesmo, qual que é? O 6545 marca The Lint. Pode crer. Essa lanterninha laranja pra mim, nossa, faltava mesmo. Eu nem falei nada aquela vez, mas agora que você colocou, eu falo... Caraca, mano, como que ficou legal. Uma sugestão aí do meu amigo aí, o Yeo, ele falou... Puta, mano, o que falta na frente desse carro é uma cor. Aí foi onde a gente colocou essa setinha laranja ali, né? Da hora. E conjugou também, né? O pessoal aí, os apeseiros da vida aí. É, isso aí é... É de lei, né? É de lei. Olha lá, que bonito. Então já falamos o que vai ser feito. Já falamos o que tá na rifa, tem link na descrição. E são 350 números? 350 números por 100 reais. A intenção é fazer com menos número pra dar mais chance pra quem for comprar. E também o diferencial é que em menos tempo também, né? Da hora. Eu vou querer o meu, já separa. Vou escolher um número lá. Já tá separado, já tá separado. Demorou. Quiser agradecer alguém ou falar alguma coisa, cara, fica à vontade. Cara, primeiro agradecer a Deus aí, né? Amém. Sempre dar força pra gente. E a minha mãe também, cara. Minha mãe sempre dando força aí. Mesmo reclamando do barulho ainda... Mesmo reclamando do barulho e falando que o carro é barulhento, cara, teve até uma situação. Que a primeira vez que ela andou no carro, o carro enroscou na lombada, cara. E nunca mais andou comigo. Ela falou, vende logo esse carro aí. E foi a forma aí que a gente achou de passar o projeto pra frente, né? Porque eu acho que quem for pegar o carro aí, vai dar sequência no projeto. Que legal, Japa. Mas agradecer também. Agradecer o pessoal aí que ajudou a colocar o painel que eu falava pra você. A hora que a gente desmontou ali, viu um monte de fio ali, não sabia o que fazer. Agradecer o Ian, agradecer os gêmeos aí, o Vitor, o Vinícius, o Du, da tampa ali, o Marcelinho, o pessoal aí que sempre tá comigo. Da hora é a galera que tá presente. O pessoal da Logang também, mandar um salve pros caras lá. Tá esquecendo de mais alguém? Pensa aí, cara. Acho que só, acho que só aí. Obrigado aí, mano. Obrigado por mostrar o projeto aí. Por tá divulgando aí a rifa aí. Uma coisa que eu não sei, cara. Mas eu acho que esse carro, ele tava um pouquinho mais alto quando eu gravei da outra vez. Sentou a mola. Sentou a suspensão. Ah, deu uma sentada. Acho que a gente esqueceu de falar, mas a suspensão foi feita na CR Suspensões aqui em Sorocaba. Agradecer aí o trabalho que o Chiquinho fez. Não só nesse projeto, como ele montou outro carro pra mim também. E vem desempenhando um serviço aí fora do comum aqui em Sorocaba. Você acha que ele sentou quanto na suspensão? Porque eu vejo diferença. Cara, na frente eu acho que deu diferença de um dedo. Já na traseira aqui, que a gente não cortou tanto, acho que meio dedo mais ou menos. Entendi. Pra vocês verem, né galera, como senta a suspensão mesmo, depois de um tempo. E outra porque na frente tem o peso do motor, né? Então ela vai ceder mais mesmo. Mas Japa, é nóis. Boa sorte na rifa, tá? Boa sorte pra quem for participar, porque o golzinho realmente é diferenciado. Sapa na cara. Tá moleque, tamo junto. Valeu, mano. Rapaziada, esse aqui foi mais um vídeo pra vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like. Eu aguardo para o próximo vídeo. Tchau.